Oi minha galera do canal, boa noite pra vocês aí, ó Tamo aqui na praçinha de Monte Sião, sul de Minas Gerais Vim aqui resistar pra vocês aqui um pouquinho da praça, né? Vocês viram que estão bastante enfeitadas Salve aí pra toda a galera E vamos embora pro vídeo, vamos deixar de conversa, né? Olha aí meus amigos, mostrando pra vocês aqui a avezão de Natal aí, ó Tá bonita Bastante enfeitada a praça aqui, viu? Olha os anjuzinhos ali, ó Praça, né? Vamos descer pra cá que a rainha já saiu correndo pra baixo Mahami Marcieli, minha filha, né? A pós mas tá enfeitada, viu? Passando aqui no túnel A rainha tá ali Meio com vergonha, só pra mostrar um pouquinho pra vocês aí, né? Criatividade do povo Bonito, viu galera? Bem enfeitada aqui Fica na TV aí, manda um salve pro povo aqui na televisão Vai, manda um salve pro povo Marcieli Fica aqui Pode? Pode? Pode Um salve pro povo Deixa no like, galerinha É eu que tá correndo aí com a boca tonta, né? É eu não, é tudo eu Aonde? Minha filha andando aí, né? Mostrando pra vocês O anjozinho ali tá com a metade da luz queimada Pois é, galera Só mostrando pra vocês aqui um pouquinho da praça Como é que tá bastante enfeitada, né? Cadê? Cadê? Cadê a casinha? Tá vendo não Tô vendo não Filhando aqui pra galera aí Mesmo Existinho da praça aqui Que tá só o ouro Olha o coelhozinho da páscoa aí, ó Pô, pessoal que eles são bastante inteligentes, né? Gastaram muito pouco pra fazer essa animação aqui, né? Ó, os anjinhos ali Casal de anjos Bastante enfeitado, viu, meus amigos? Não cai fora Pois é, meus amigos Essa que eu tenho pra hoje pra vocês É essa daqui, viu? Existinhozinho pra vocês aqui Show de bola Vim só filmar aqui pra não passar batido, né? Filmar pra assim aqui Só o ouro Pra galera, né? E é isso aí, meus amigos Quem gostar Deixe seu joinha Seu comentário E É isso daqui que eu tenho pra hoje, viu? Um bom natal a todos ali Feliz ano novo Feliz natal Feliz páscoa E tchau Obrigado